Recentemente, eu e minha esposa tiramos o nosso visto de turista americano aqui no Japão. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa para tirar o seu também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani. E nesse vídeo eu vou contar tudo o que a gente precisou fazer para tirar o nosso visto de turista americano aqui no Japão. Primeiro eu vou contar como foi o nosso processo e depois eu vou tentar explicar cada passo detalhadamente. A gente mora na província de Guma, então nós tivemos que tirar o nosso visto de turista americano na Embaixada Americana de Tóquio. Vai depender de qual cidade você mora e em qual embaixada você vai ter que tirar. Tem em Tóquio, Osaka, Naha e Sapporo. Para solicitar o seu visto de turista americano, você vai ter que reunir alguns documentos que são exigidos, preencher um formulário online no próprio site da Embaixada Americana chamado DS-160, Seguido disso, marcar uma entrevista também através do site da Embaixada dos Estados Unidos, comparecer a entrevista e só depois disso é que você sabe se o seu visto vai ser aprovado ou não. A partir do momento que a gente decidiu tirar o nosso visto de turista americano até ter ele em mãos, não demorou nem um mês e meio. É um processo bem rápido, só basta reunir os documentos e marcar a sua entrevista. Então eu vou explicar agora quais documentos que você precisa reunir para poder tirar o seu visto de turista americano aqui no Japão. Tem os documentos que são os básicos, essenciais, eles você tem que ter 100% e tem os documentos complementares para você poder sustentar tudo aquilo que é respondido na DS-160. Em alguns casos, esses documentos complementares vão ser exigidos. No nosso caso, quando a gente fez entrevista lá no consulado, eu levei bastante documento, mas não foi pedido nenhum documento. Eles simplesmente fizeram algumas perguntas como Por que você quer ir para os Estados Unidos? Quanto tempo você tem aqui no Japão? E quanto tempo você tem trabalhando no seu emprego atual? Eu acho que foram essas três perguntas que eles fizeram para mim e fizeram para o Lê também, que a gente foi junto na entrevista. Tem um jeito de você ir junto com a sua esposa, seu esposo ou seus filhos. Depois eu vou explicar também. E foi basicamente isso. A gente levou bastante documento, mas não pediram nada. O visto de turista americano é o visto de não imigrante, chamado B1. Ele é destinado para viagem de curto prazo, principalmente a turismo ou quando você vai fazer algum tratamento de saúde. Tem também o B2, que é focado para negócios, tipo pequenas reuniões, pequenas conferências. Normalmente, quando você solicita o B1, ele já vem junto com o B2. Então, na hora que você está preenchendo o formulário online, na opção que eles perguntam qual visto você está aplicando, você pode optar por marcar só a opção B1 ou marcar já a opção B1-B2, que normalmente vai vir já os dois. Não vai interferir em nada. Então, começando com os documentos necessários. O primeiro seria a inscrição da ADS-160. É um formulário online que você preenche no site da Embaixada Americana. Eu vou deixar o site escrito por aqui, para vocês poderem dar uma olhada no site. Eu tenho que dizer que é um formulário meio chatinho de ser preenchido. É um formulário bem comprido. Lá ele vai perguntar o seu nome completo, o número de passaporte, por que você está nos Estados Unidos, com quem você está indo, aonde você trabalha, precisa de endereço de trabalho, telefone do trabalho, telefone seu. Eles perguntam também se você tem parente nos Estados Unidos, se alguém já ficou lá ilegalmente. São um monte de perguntas. É um formulário que demora, pelo menos, umas três horas para ser preenchido, né? Eu, na época, quando eu preenchi o meu, eu demorei, acho que uns dois dias, mas, tipo, começava um dia, aí parava, aí voltava a preencher, aí voltei no dia seguinte, acho que eu demorei, na verdade, uns três dias. E não está demais dizer que você não pode, não deve mentir nada nesse formulário. Com certeza, eles devem ter um jeito de investigar você, de saber se você realmente teve um parente lá, se ele ficou de legal, se não ficou. Então, não minta, não omita nada, escreva tudo. É um formulário que você tem que preencher em inglês, e eles têm em inglês também, mas tem um jeito de você colocar em cima da frase, da pergunta, e ele traduz-se ali na hora, se você selecionou ali o idioma português. Mas, caso você tiver interesse, que eu faça um vídeo mostrando como que preenche esse formulário, ou como que eu preenchi, né, o formulário estando aqui no Japão, comenta aqui embaixo que eu posso estar fazendo, sim, um vídeo. Vai ser um vídeo meio longo, mas eu posso, sim, estar fazendo, para mostrar para vocês qual o melhor jeito de responder essas perguntas, tá bom? A segunda coisa que você precisa é do seu passaporte, e o seu passaporte tem que ter, no mínimo, seis meses de validade. Eu, na verdade, recomendo que tenha muito mais, por quê? Esses seis meses, você precisa para poder entrar no país, só que você tem que contar o tempo que vai levar até o seu visto sair. Então, se planeje, faça com o tempo certinho, e tenha uma validade boa no seu passaporte, e depois só tente tirar o seu visto, tá bom? Você também vai precisar dos seus passaportes emitidos até os últimos dez anos. Então, passaportes antigos é bom levar com você na hora da entrevista, tá bom? Você também vai precisar de uma foto 5x5 com fundo branco, não pode ter óculos, eles têm também no site a explicação certinha de como você deve tirar uma foto. Basicamente, é desse jeito. Eu posso estar deixando o link também. E você vai ter que colocar essa foto no seu formulário online desse 160. Então, assim, vamos supor que você tire a sua foto na maquininha de fotos. Depois você pode tirar uma foto com o seu celular para poder subir ela digitalmente no formulário online da embaixada. Na verdade, quando a gente tirou a nossa foto, a gente tirou no Kitamura Câmera aqui no Japão. Eu tenho que dizer que me arrependo um pouco de ter tirado lá, porque não foi barato. A foto minha e do Lê deu 6.160. Eles já te dão a foto física e também te dão a foto online. Eles passam para o seu celular. O total deu 6.160. Mas eu acho que eu poderia ter tirado na maquininha, ter pagado 1.000 ienes, depois ter tirado uma foto com o celular e já ter conseguido subir ela para o formulário. Então, o jeito que eu fiz foi no Kitamura, mas não que aconselhe a você fazer isso. Tá bom? Depois de preenchido o seu formulário da DS-160, você vai ter que marcar a sua entrevista. Para isso, você tem que criar uma conta no site de entrevistas da embaixada americana. Você cria uma conta, caso não tenha nunca solicitado um visto de turista, com um e-mail e uma senha. Ali você vai cadastrar a sua DS-160, já que quando você preenche o formulário da DS-160, eles te dão um código. Com esse código, você cadastra essa DS-160, você paga a sua entrevista e você pode marcar o seu horário. Nesse momento que você estiver marcando a sua entrevista, você também escolhe o jeito que você quer que o seu visto chegue na sua casa em caso de ter o seu visto de turista aprovado. Você pode optar por ir buscá-lo, para isso você teria que marcar um horário para buscar, ou você pode optar por pagar 3.400 IDRNs e o seu visto, no caso do seu passaporte, voltar para a sua casa. Se vocês forem duas pessoas, você e seu esposo, sua esposa, ou você e seu esposo, seus filhos, é esse valor vezes a quantidade de pessoas que está solicitando o visto, tá bom? Uma outra coisa bem importante. Na hora que você for cadastrar a sua DS-160, para você poder fazer a sua entrevista junto com a sua família, você deve cadastrar a sua DS-160 junto com a da sua esposa, da sua esposa, dos seus filhos. Por exemplo, você cria a sua conta, aquela que eu falei, né, que você cria uma conta para poder cadastrar a sua DS-160 e na hora que você termina de cadastrar a sua DS-160, eles perguntam assim, tem alguma outra DS-160 para cadastrar? Nessa hora, você tem que colocar sim. Se você colocar não, a sua DS-160 vai ser independente da sua DS-160 do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, tá bom? Então, toma bastante cuidado. Um outro documento necessário é a cópia do seu sário-cado, frente e verso. Então, até aí, são os documentos necessários. A partir de agora, eu vou falar sobre os documentos complementários, aqueles que podem te ajudar, aqueles que podem ser solicitados, que eu recomendaria você 100% levar na hora da sua entrevista, embora para mim não tenha pedido nada. São documentos que, se você fizer por assessoria, eles vão ser exigidos para você. O primeiro deles seria o atestado de trabalho. Lembrando que todos os documentos que eu vou falar agora devem estar em inglês. Caso a sua empresa não forneça o atestado de trabalho ou os outros documentos que você requer da sua empresa em inglês, você deve procurar uma tradutora para traduzir eles para o inglês, tá bom? Então, o atestado de trabalho deve conter com certeza os seus dados, o tempo de trabalho que você tem nessa empresa, qual o cargo que você realiza nessa empresa e a sua média salarial de um ano, além dos dados da empresa e o carimbo dela. Um outro documento que você deve pedir à sua empresa é o atestado de férias. Nele, basicamente, deve conter os seus dados, os dados da sua empresa completos com o carimbo, a sua ocupação dentro da empresa, a sua média salarial e o período de permissão que você tem livre para férias. Quando eu pedi para a minha empresa fazer esse atestado de férias, eu pedi para eles escreverem assim, é permitida de viajar durante um período de duas semanas no mês de agosto. Eu não pedi para eles especificarem datas, porque assim fica mais fácil para você na hora de preencher o seu formulário 160, pois tem uma parte onde eles perguntam em qual data que você está indo lá nos Estados Unidos. Então, você não precisaria especificar dias e sim só mês. Do mesmo jeito, se a sua empresa não fornecer esse certificado em inglês, você vai ter que procurar uma tradutora. Eu teria uma para te recomendar também, tá? Caso tiver interesse, você pode comentar aqui embaixo que eu te passo contato. E uma dica muito importante para você que vai mandar traduzir algum documento é que o seu tradutor deve assinar cada folha que ele for traduzir, todas sem exceção. E ele deve escrever mais ou menos assim, eu, nome e sobrenome, certifico que sou fluente em japonês e em inglês e que esse documento de nome tal é uma tradução exata do documento tal emitido na data tal. Aí coloca o nome, sobrenome, o endereço, o telefone e o carimbo, tá bom? E assina também. Isso é bem importante, porque é isso que vai garantir que a sua tradução é legal, vamos dizer. É o jeito de legalizar a sua tradução, tá bom? O terceiro documento que você vai precisar é o Zandakashomechon. Eu vou deixar aqui escrito o nome dele também. Ele você vai pedir no seu banco. Por quê? É ele que vai certificar quanto dinheiro você tem na sua conta de banco. Se você está solicitando o seu visto de turista americano, é porque você tem um dinheiro para viajar. Pelo que eu pude saber, eles exigem mais ou menos uma quantidade de 400 mil por pessoa. Então, basicamente, você vai no seu banco, fala que quer o Zandakashomechon, eigo de onigashimasu, você pede para ele ser em inglês. E o que eles vão falar, basicamente, é tipo assim, tipo assim, você vai solicitar hoje, só que o seu certificado vai sair com a data de ontem. Tipo assim, que até ontem, ele vai mostrar o seu saldo até ontem. E fala assim que tudo bem, né? Mas que você queira ele em inglês. Eu tirei em dois bancos e os dois saíram em inglês, tá? Um deles mostrou a quantidade em dólar também, o outro já não mostrou, só mostrou em ienes. Mas também, assim, não foi me pedido na hora de entrevista, mas leve. É importante você levar, tá bom? Então, lembrando que é no mínimo 400 mil ienes por pessoa, tá bom? Que deve constar na sua conta. Aí, vamos supor que você tem esse dinheiro, só que dividido em duas contas. De vez de você tirar dois sandakashomechô, já que cada documento desses custa 1.100, em dois bancos que eu tirei custou 1.100 cada um. De vez de você fazer isso, o que eu aconselho é você transfere o dinheiro de uma conta pra outra, vai no banco, tira seu sandakashomechô e depois você devolve o dinheiro na sua conta anterior. O máximo que você vai gastar são 100 ienes pra transferir pra cá e 100 ienes pra transferir de volta, né? E você só pagaria um sandakashomechô de vez de tirar dois. Uma outra dica um pouquinho secreta. Vamos supor que você está tirando o seu do seu marido, mas você não tem 800 mil ienes para fazer dois sandakashomechô, certo? O que você poderia fazer? Do mesmo jeito, você tira o de uma conta da sua, você espera até o seu certificado sair, saindo, você transfere esse dinheiro pra conta do seu esposo, da sua esposa e você tira um novo sandakashomechô. Porque assim, afinal, o que esse certificado vai mostrar é que até o dia anterior de hoje tinha esse dinheiro na conta. Se esse dinheiro sumir depois no dia seguinte e você for fazer a sua entrevista num consulado americano mês que vem, tipo assim, não tem problema porque você já tem o seu certificado que conta que no dia que você foi tirar ele tinha esse dinheiro na conta. mas assim, não adianta também você querer um visto de turista americano se você não tem dinheiro pra viajar, né? Então assim, é só uma dica pra quem queira agilizar esse processo porque às vezes você quer o seu visto de turista americano não para ir de turista pra lá, mas porque você quer viajar pro Peru ou pro Brasil e com certeza as passagens passando pelos Estados Unidos são mais baratas além de ser mais rápida, né? Um outro documento que é bem falado que é necessário é o itinerário da sua viagem. Gente, quando você faz por assessoria normalmente eles já fazem um itinerário de viagem eles criam um pra você eu acho que eles meio que até fazem uma reserva de viagem eu lembro que eu fiquei bem preocupada na época de como que eu vou fazer se eu não tenho uma reserva, né? Eu lembro que até liguei pra empresas perguntando quanto custaria um itinerário eu acho que era 3 mil, 5 mil 10 mil ienes falei, ai meu Deus será que eu vou pagar tudo isso? Eu fui no Facebook perguntei pra algumas mais que já tinham feito esse processo do visto de turista americano e elas falaram pra mim que eu poderia estar criando o meu itinerário tipo assim não pode ser escrito a mão, tá? tem que ser pelo computador no caso eu fiz pelo celular e imprimi depois só pra vocês verem vou ver se não sei se dá pra ver aqui mas eu basicamente escrevi assim tipo assim comprar o boleto de avião né? parceiro seguro de viagem aí tipo assim opções de hotéis aí escrevi várias opções de hotéis com os preços de cada um lugares para visitar né? aí tipo assim coloquei várias cidades só que assim você tem que saber mais ou menos pra onde que você quer ir não adianta eu colocar por exemplo Miami Hawaii Alaska não né? você tem que fazer um itinerário de cidades de uma tipo assim de lugares de uma mesma cidade tá bom? depois eu coloquei lugares para comer né? o preço a média de lugares eles não pediram nada mas seria bom você ter né? porque caso eles perguntem com certeza talvez eles vão perguntar aonde você está indo por que que você quer ir então você tem que ter uma resposta né? você tem que ter uma cidade em mente ah estou indo pra tal lugar realmente se você vai solicitar o serviço de turismo americano tem que meio que estudar mesmo se você for fazer ele por assessoria você tem que ter essa resposta você tem que saber qual cidade que a assessoria vai pôr ou não sei se a assessoria vai te perguntar qual cidade que você pretende ir e é você mesma que tem que responder isso tá bom? não tenho certeza como que funciona mas você tem que saber sim um pouco aonde você pretenderia ir tá bom? então não se assustem não é que tenha que ter uma reserva de viagens muito menos uma passagem já comprada no site mesmo está falando que você não pode comprar uma passagem porque você não pode assumir que eles vão te dar o visto de turista tá bom? você está solicitando solicitar ir na entrevista pagar essa entrevista não garante visto nenhum tá bom? então crie o seu próprio itinerário que pode dar certo sim um outro documento que você também pode estar levando é o seu gensin eu levei o meu gensin eu levei o gensin do Lê também eu mandei traduzir o gensin não pediram mas às vezes é bom você levar também esse serviço de turista que eu solicitei foi sem conexão nenhuma com os Estados Unidos pois eu não tenho nenhum parente lá se no seu caso você está indo convidado por um parente se você pretende ficar na casa de algum parente provavelmente você vai ter que apresentar alguns documentos dessa pessoa tá bom? eu de qualquer forma vou deixar o site do Embaixado dos Estados Unidos pra você poder ler ele completo você abre ele pelo Chrome e ele traduz a página pra português pra você poder se informar tudo certinho eu estou explicando aqui o máximo que dá pra uma pessoa que está indo sem ninguém lá uma pessoa que só tá demonstrando que tem vínculo ao Japão porque assim é muito importante você demonstrar que você quer ir pros Estados Unidos mas só a passeio mesmo por que que eles exigem o atestado de férias o atestado de trabalho os seus ingressos aqui até os papéis do imposto tem mencionado no site que você pode estar levando por que? porque eles querem garantir que você só está indo lá só tem interesse de ir lá a passeio como que você demonstra isso? você demonstrando vínculos com o Japão você demonstrando que você não está fugindo do Japão demonstrando que tem um trabalho estável aqui um trabalho que te prende vamos dizer assim né que você só está saindo porque tem permissão desse serviço seu tá bom? caso você por exemplo caso você tiver caça esse tipo de coisa também ajuda pra o seu visto sair em alguns casos se você é uma pessoa que já teve passagem pela polícia dá uma lida certinho na página pra ver se tem algum documento a mais que você deva apresentar ou tenta fazer por assessoria pois eles devem ter respostas mais exatas os documentos mais exatos que você precisa no seu caso um outro documento complementar caso você for tirar o visto de turista do seu filho seria o certificado de estudos dele eu não vou saber agora o nome japonês mas é um certificado que a escola te dá do mesmo jeito que você tem o seu atestado de trabalho tem um certificado deles que a escola pode te fornecer tá bom? e esse documento do mesmo jeito você deve traduzir ao inglês gente além disso por exemplo como eu e o Lê tínhamos caçado recentemente eu levei o nosso certificado de caçamento eu traduzi no inglês também isso eu peguei na prefeitura eu levei também o nosso Jumin Hill também eu traduzi ele eu não sei se eu exagerei nos documentos mas assim já que você paga pela D-660 já que você paga por essa entrevista e tipo assim se esse visto não sair mesmo assim esse dinheiro não volta pra você eu não quis arriscar eu quis levar o máximo de documentos possíveis caso eles pedirem alguma coisa que eu ia ter nas mãos então assim eu recomendo sim você levar todos os documentos possíveis só que assim ninguém mais do que você vai saber se o seu histórico é um histórico forte ou é um histórico fraco né tipo assim só você vai saber se você trabalha certinho se você tem o dinheiro suficiente se você não tem nenhum parente que possa trazer a dúvida pra eles de você estar indo lá pra ficar entendeu então dependendo disso é que você vai determinar se você precisa levar todos esses documentos a mais que eu falei ou não tá só que assim usando a caixão o seu atestado de trabalho e o seu atestado de férias eles eu diria que são inegociáveis tá bom eles você leva sim tá bom agora falando sobre valores na época que a gente fez a entrevista ainda custava 160 dólares na época a gente pagou 22.400 ienes então se for ver o câmbio que eles estavam usando era 140 ienes por cada dólar hoje em junho de 2023 esse valor mudou para 185 dólares se for utilizar o mesmo câmbio que eles estavam usando na época de 140 hoje cada entrevista estaria saindo por 25.900 fora isso teria a taxa do passaporte voltar pra você em caso do seu visto ser aprovado essa taxa não mudou e ela é 3.410 então o valor por pessoa para aplicar para o visto de turista americano aqui no Japão seria de 29.310 isso se você fizer por conta e sem contar o valor que você gastaria para ir fazer a entrevista isso só para aplicar ao visto não garante ele e também não conta o dinheiro que você vai gastar para poder ir à entrevista a entrevista é um passo que não dá pra fugir é você mesma que tem que ir ninguém pode ir com você você não pode ir com o tradutor se fizer por assessoria não é a assessoria que vai com você não é a assessoria que vai te levar basicamente a diferença entre você fazer por conta ou por assessoria seria o preenchimento da DS-160 e marcar a sua entrevista online fora isso é você que vai ter que ir atrás dos seus documentos é você que vai ter que ir na entrevista a diferença de valores também é mais ou menos uns 15 mil de 13 a 15 mil porque quando eu fiz na época o que eu ia gastar sem contar papelada traduções e essas coisas ia dar 25.810 tá se eu fizesse por assessoria na época assessoria na média estava custando 40 mil ienes tinha assessoria que custava 38 mil ienes também então de 13 a 15 mil era a diferença se eu fizesse por conta ou por assessoria eu realmente no início eu tentei fazer por assessoria mas daí vendo a diferença de valores e eu e o Lê ia dar mais ou menos uns 30 mil de diferença eu falei eu vou arriscar e vou fazer por conta eu fiz por conta e deu certo e é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês porque assim do mesmo jeito que na época eu procurei por informações e não achei tanta informação quanto eu queria é agora que eu estou trazendo essa informação pra vocês uma informação válida uma informação de um visto que foi aprovado de primeira tá bom então já vou aproveitar se esse vídeo está sendo informativo pra você eu te peço que me ajude com o seu like que realmente agora no início me ajuda demais se inscreve aqui também no canal que eu estou trazendo assim assuntos importantes assuntos que eu acho interessantes daqui do Japão além de lugares bonitos lugares que estou indo conhecer que eu posso estar mostrando pra você também tá bom e caso eu tiver alguma sugestão de vídeo caso você tiver interesse que eu faça um vídeo sobre como eu preenchi a minha D660 porque que nem eu falei tem perguntas um pouco chatinhas comenta aqui embaixo o que eu posso estar fazendo esse vídeo assim tá bom vai ser um vídeo demorado demora porque é um formulário bem longo mas eu faço sim e eu fiz tudo pelo celular gente dá pra fazer tudo pelo celular então não fica pensando mas eu não tenho computador não dá pra fazer pelo celular sim tá bom tudo eu fiz pelo celular gente se por acaso você quer tirar o seu visto de turista com o seu esposo mas o seu esposo ou a sua esposa trabalha fora e você tem mais tempo de ir no banco tirar esse formulário por exemplo ou na prefeitura sempre peça um inindio é um poder uma procuração que você pode estar pedindo pro seu esposo assinar e você mesmo que pode tirar os documentos pra ele no caso a gente fez desse jeito eu ia no lugar no estabelecimento pedia um inindio vinha em casa o Lê preenchia assinava claro que eles me mostravam como que preenchia assinava e eu voltava no dia seguinte e pegava então desse jeito ele não precisava fulgar no serviço gente e se por acaso surgir a dúvida será que eu preciso preencher essa DS-160 para o meu bebecinho que tem um mês sim gente todas as pessoas que forem solicitar um visto de turista americano precisam preencher uma DS-160 tá bom e para todos os casos precisa ser pago os 185 dólares se eu não me engano pessoas menores de 14 anos e maiores de 80 não precisam ir para entrevista mas precisa sim ser preenchida uma DS-160 e precisa sim ser pago esses 185 dólares e quais os métodos de pagamento que são aceitos então tem três métodos de pagamento que eles aceitam um é através do sistema PIC que você paga nos ATMs nos combines o outro é o internet banking que é se você tem uma conta em algum banco da internet eles tem um sistema que você pode pagar através deles desses dois eu não vou saber explicar muito bem pois eu na verdade não fiz por nenhum deles eu fiz através do terceiro método que é através de um cartão de crédito no caso pode ser também um cartão de débito e se por acaso você não tiver um cartão de crédito ou débito mas você tem um amigo um parente que pode te emprestar ele você pode sim estar pagando através do cartão de outra pessoa é aceito sim uma outra coisa vamos supor que você marcou a sua entrevista e daqui a pouco você percebeu que errou que na data e no horário que você marcou você não vai poder comparecer então você pode mudar a data da sua entrevista até seis vezes tá bom não pode passar mais de seis vezes caso você tenha mudado mais de cinco vezes mais de seis vezes e você não for você vai ter que pagar novamente tá bom então até seis vezes você pode mudar a data da sua entrevista gente só pra lembrar também fazer por assessoria não te garante nada do mesmo jeito que se fizer por conta e o seu visto não é garantido acontece a mesma coisa quando você faz por assessoria tá bom o seu dinheiro não volta pois o trabalho deles já vai estar feito então não adianta reclamar mas eu já paguei e agora como que faz não o seu visto ser aprovado ou não vai depender só de você e do seu histórico pelo que eu pesquisei na internet 90% do seu visto ser aprovado ou não é o que está escrito na DS-160 então seja sincero mas que seja uma informação boa para o seu visto ser aprovado uma dica que eu posso dar pra você que está com medo da sua entrevista ser em inglês ou japonês e você não domina nenhuma das suas línguas muito bem é você levar um papel escrito já com frases já feitas explicando por que você queria ir para os Estados Unidos explicando que você trabalha na sua empresa há tanto tempo que você faz tal serviço você pode na hora que chega você cumprimenta good morning oh hi oh o que for e você já sai falando você também pode até escrever assim desculpa eu não falo muito bem o inglês mas eu queria explicar tais coisas você já vai com o seu texto escrito pode funcionar porque daí como você já está entregando respostas ele já basicamente não vai te perguntar nada entendeu por exemplo eu vou falar agora o que eles perguntaram para a gente não derrissado no inglês tá pelo amor de Deus mas eles perguntaram basicamente assim why are you going to the United States aí eu falei assim ah we got married last year so we wanna go this year in our honeymoon né tipo assim por que que vocês querem ir nos Estados Unidos né aí eu falei assim ah que a gente passou o ano passado a gente queria ir na nossa lua de mel né daí ele perguntou how long are you living in Japan aí eu falei assim ah I am living in Japan for 15 years aí Leandro também respondeu né tipo assim quanto tempo você tem morando no Japão aí eu falei né que eu tava aqui uns 15 anos Leandro mesma coisa ele perguntou sobre o nosso visto né o what kind of visa do Jihaf eu acho que ele perguntou isso e aí eu falou ah permanent visa here in Japan eu não sei se ele perguntou isso porque isso tá no Sariukado né não lembro mas tipo foram perguntas bem básicas mas então a dica é essa vai com o buffet escrito e já fala assim ah I don't speak English very well but I wanna tell you something e fala e já fala sabe que aí você se livra de vir uma pergunta que você não tá esperando entendeu mas basicamente eles vão perguntar tudo que tá na sua DS-160 só pra confirmar que você não está mentindo então não minta nada na DS-160 gente é muito importante não minta fale a verdade tá bom é a verdade que vai te levar pra passear pra lá eu até queria ajudar alguém a tirar esse vício de turismo americano pra poder filmar todo o processo porque é assim eu até posso apresentar uma DS-160 mas cadastrar ela já não vou poder porque não tem como teria que pagar a entrevista e tudo mais mas acho que não vai ser possível né gente e sobre o dia da sua entrevista tenta chegar no horário e no máximo uma meia hora antes tá não chega muito cedo pois eles não gostam de pessoas rondando ali a embaixada e eles não vão deixar você entrar muito antes do seu horário tá bom claro você pode chegar cedo na estação fica por ali e depois só vai lá na porta tá e no dia da entrevista não leve muita coisa não leve eletrônicos não leve mochila tenta levar o menos possível eles pedem pra você levar os seus documentos numa pasta assim transparente e pronto é claro que a vez você vai levar uma pequena bolsa com o seu celular mas no máximo assim que seja isso tá quanto menos melhor gente só pra reforçar mais uma vez os documentos principais que você tem que levar na sua entrevista são o seu passaporte os últimos passaportes de 10 anos para trás a folha impressa da DS-160 como código da DS-160 a folha impressa do pagamento que você fez na hora que você realizou o cadastro da sua entrevista a sua cópia do Sariucado o seu Sariucado original caso você tenha optado por pagar para o passaporte chegar na sua casa seria bom também levar aquela folha impressa do pagamento e os seus documentos complementares todos esses são os seus documentos necessários na hora da sua entrevista tá bom todos nós sud-americanos com exceção do Chile precisamos tramitar uma vista de turista americano para poder entrar nos Estados Unidos como turista tá bom os chilenos do mesmo jeito que os japoneses eles só precisam pedir uma permissão para entrar lá a gente não e uma coisa também bem importante ter o visto de turista americano não te garante entrar nos Estados Unidos toda vez que você for viajar nos Estados Unidos você deve provar aonde que você vai ficar que você tem dinheiro para ficar se alguém te convidou você deve provar o endereço dessa pessoa tem várias coisas aí é outro vídeo o que você tem que provar na hora de você entrar nos Estados Unidos tá bom vista não te garante nada vista só te garante a possibilidade de você entrar nos Estados Unidos ou você passar para os Estados Unidos para você viajar para o Brasil para o Peru ou qualquer outro destino que requeira passar pelos Estados Unidos tá bom então é isso gente eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito você se por acaso ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu vou responder eu espero ter sido claro o suficiente para você ficar com a vontade de tirar o seu visto de turista americano e falar é agora que eu tiro ele tá bom então se esse vídeo te ajudou eu peço que me ajude com o seu like se inscreve caso tiver interesse com vídeos com assuntos como esse assuntos parecidos eu trago muito assunto bom nesse canal se tiver alguma sugestão de vídeo já comenta aqui embaixo e se quiser o vídeo da D66 comenta aqui embaixo para mim que eu faço para vocês tá bom então se cuidem ficam com Deus e até o próximo vídeo então tchau espero ter sido claro o suficiente para esse vídeo ter tirado todas as suas dúvidas e ter te dado aquela vontade de falar assim agora que eu tiro meu visto permanente não adianta você colocar várias cidades tipo assim por exemplo por Hawaii Miami Miami e sei lá o Flórida é o mesmo estado né e eu falei também assim Dorar Bekiru seguido disso marcar uma entrevista que você seguido disso marcar uma entrevista online é é e E aí